Opa! Seja muito bem-vindo ao canal Seja Rico! Nesse vídeo, nós vamos falar sobre como juntar 50 mil em 5 anos. Sim, nós mencionar nesse vídeo como juntar 50 mil em 5 anos. Nesse vídeo, então, eu vou mencionar para vocês como juntar 50 mil reais em 5 anos. Além disso, também vou trazer questão de dicas para que você tenha esse valor necessário para juntar 50 mil em 5 anos. É possível, Lucas? Com certeza. Lucas, é possível mesmo ganhando um salário mínimo? Sim, será possível desde que você siga as dicas que eu vou mencionar nesse vídeo passo a passo para vocês. É muito possível praticamente todas as pessoas conseguirem. Lucas, quem é que não vai conseguir? Quem não correr atrás. Agora, quem correr atrás, sim, vai estar aí com grande possibilidade de juntar 50 mil em 5 anos. Ok? Beleza. Antes disso, eu peço para você aquela moedinha de troca que você já conhece. Qual é a moedinha de troca, Lucas? Vira aqui embaixo. Curte o vídeo, dá o like no vídeo, se inscrever no canal, assim como também ativar o sininho para que você seja notificado quando sair vídeo novo. Lembrando, vai saindo vídeo todos os dias, né? Às vezes um, às vezes dois, às vezes três vídeos por dia. Peço compreensão, eventualmente, por alguma tosse ou alguma palavra que não fique bem fácil de entender, né? Eu ainda estou um pouco gripado, apesar da temperatura ter se elevado um pouquinho aqui no Rio Grande do Sul, né? 16 graus já é quente aqui. Então, nós vamos mencionar sobre como juntar 50 mil em 5 anos. Também lembrando, né? Eu peço para você compartilhar esse vídeo com a sua família, com seus amigos, com quem deseja juntar 50 mil em 5 anos, tá? Ou qualquer outro valor, porque as dicas vão funcionar para qualquer valor, para qualquer prazo que você quiser. Beleza? Ok. Lembrando também, né? A questão de comentários. Se você tiver qualquer dúvida, seja qual ela for, sobre o vídeo, investimentos, enfim, pode escrever suas dúvidas nos comentários, que eu sempre leio e respondo a todos vocês, certo? Beleza. Então, o vídeo será de como juntar 50 mil em 5 anos. Eu vou fazer de uma forma bem prática um cálculo. Vou explicar para você que, com investimentos, você vai precisar de um valor menor que isso, né? Para conseguir juntar 50 mil em 5 anos. E também vou trazer as dicas para que você tenha capacidade de, sim, juntar 50 mil em 5 anos. Beleza? Então, peço para você ficar até o final, certo? Beleza. Excelente, então. Primeira coisa, né? Pegamos a calculadora. Se eu desejo juntar 50 mil reais, está aqui, 50 mil em 5 anos. Lucas, quanto tempo é 5 anos? 5 anos. A cada ano, 12 meses. 5 anos, 60 meses, tá? Então, eu divido por 60 para saber o valor mensal. Lucas, se eu quiser saber por ano, divido por 5. Opa, que eu digitei errado. Então, 50 mil por 5, quer dizer que é 10 mil reais por ano. Eu posso agora dividir por 12, eu chego a 833 reais com 33 por mês. Ou eu pego os próprios 50 mil e divido por 60 meses, que é o equivalente a 5 anos. Eu chego no mesmo resultado que... Se eu for querer guardar o dinheiro embaixo do colchão, para eu juntar 50 mil reais em 5 anos, eu preciso de 833 reais com 33 centavos. Coloque embaixo do colchão, em 5 anos você vai ter 50 mil reais. Isso é se você for colocar embaixo do colchão, for botar em uma conta corrente que não tem rendimento, enfim. Agora, Lucas, e se eu utilizar de investimentos? Eu consigo gerar um valor maior do que 50 mil em 5 anos? Sim. Com o mesmo valor, 833, você gera um valor maior. Ou você, para juntar os 50 mil reais em 5 anos, consegue juntar com menos valor se você usar o investimento, que é o que eu vou mencionar agora para vocês. Antes disso, só lembrando do seguinte, que na descrição, no primeiro comentário fixado, tem meu curso sobre investimentos, que eu ensino para você tudo sobre a renda fixa, bolsa de valores, criptomoedas, terrenos e também de imóveis. De forma passo a passo, para ajudar você a ganhar dinheiro, e ganhar mais dinheiro com os seus investimentos, no caso. Está em promoção, está a menos de 50 reais, vai aumentar o preço em breve. E também tem ali o e-book das 500 formas de ganhar mais de 5 mil reais por mês. Sim, são 500 ideias de geração de renda extra, para você ganhar mais de 5 mil por mês. Confere ali que vai te ajudar bastante, está em promoção, 10 reais. Então, se eu colocar aqui os 833 com 33, e eu trabalhar com uma porcentagem de renda fixa mesmo, 0,70 ao mês, e colocar aqui o prazo de 5 anos, veja que, vamos pegar a calculadora, se fosse guardando embaixo do colchão, eu chegaria ao prazo de 50 mil, multiplique por 60 de volta, eu teria 50 mil reais. Já se eu pegar o mesmo valor, 833 com 33, investindo em uma renda fixa, 0,70 ao mês, passados 5 anos, eu vou ter 61 mil reais, não é? 61 e 800. Lucas, mas tem imposto? Tem. Vamos lá, 11.873, e o desconto 15% da alíquota do imposto, passou de 2 anos, mais o investimento inicial ali dos 50 mil, o investimento total, eu vou ter 60 mil reais, e não 50. Então, guardar embaixo do colchão, eu vou ter 50 mil. Eu pegar e investir, eu vou ter 60 mil reais, tá? Isso for 833 com 33. Só que se eu utilizar o investimento, eu consigo reduzir o valor que eu preciso por mês. Então, vamos simular aqui, vamos colocar 780 reais, nós teremos 57, então eu posso reduzir mais, 750 reais, dá 55, posso reduzir um pouco mais também, vamos pôr aqui 725, dá 53, há um pouquinho mais, ainda eu consigo reduzir, acho que uns 715, ainda dá 53 mil, posso reduzir mais um pouco, vamos arredondar para 700 reais aqui, provavelmente, tá? Mais ou menos 700 reais, por quê? Porque se eu pegar aqui, 9.973 menos os 15%, eu chego a 8.400, mais os 42, eu vou para 50 mil e quase 50.500, né? Então, vamos arredondar 700 reais. Então, antes, você precisaria, né, colocar embaixo do colchão, da forma que pensar, ou com uma conta corrente, 833 reais com 33 centavos, todos os meses, para que consiga juntar 50 mil em 5 anos. Ok, se eu utilizar o investimento de renda fixa, por exemplo, a 0,70% ao mês, não preciso mais 833, e sim, eu posso reduzir para 700 reais, ou seja, eu diminuo, 133 reais por mês, para conseguir acumular os 50 mil em 5 anos, da mesma forma. Certo? Beleza. E, Lucas, da onde eu vou tirar 700 reais por mês? Calma lá, que eu vou passar as dicas para você, tá? Antes das dicas, né, lembrando que esse aqui é um simulador juros compostos, Clube dos Poupadores, que eu utilizo, se você quiser, o link me pede nos comentários, ou vai no próprio Google e coloca, né, Simulador juros compostos, Clube dos Poupadores, você encontra ele também bem fácil, né? Só recordando que, meu curso sobre investimentos, que eu vou te ensinar passo a passo, para você aprender a investir melhor, ganhar cada vez mais dinheiro, tudo sobre a renda fixa, a bolsa de valores, criptomoedas, terrenos, também imóveis, está na descrição, no primeiro comentário fixado, está a menos de 50 reais, então vale muito a pena você adquirir esse conhecimento. E também tem um e-book das 500 formas de ganhar mais de 5 mil reais por mês, que são 510 de geração de renda extra, para você ganhar mais de 5 mil por mês. Está a menos de, acho que está a 9,90 ou 10 reais, alguma coisa assim, o e-book. Então ambos estão em promoção, o preço vai subir em breve, então aproveita a promoção. Então agora eu vou trazer as três dicas para você, beleza? Então o primeiro passo foi identificar que é possível juntar 50 mil em 5 anos com 700 reais, desde que você utilize o investimento. Lucas, eu não vou usar o investimento. Então 833 por mês, tá? Fica a seu critério, eu acredito que o investimento seja uma melhor opção, acelera o processo, né? Para você acumular de forma mais rápida e precisar de um menor valor mensal, ou se utilizar o mesmo valor mensal, pelo menos ter um rendimento, ter um valor acumulado muito maior, tá? E agora eu trago três dicas para vocês, então. Primeira coisa, né? É um ensinamento que eu trago sempre para vocês do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Já falei, eu vou colocar o link nos comentários, né? Do livro O Homem Mais Rico da Babilônia e alguns outros, que eu acho muito interessante que você possa adquirir ou buscar fazer a leitura, tá? Então um dos ensinamentos do livro O Homem Mais Rico da Babilônia é o seguinte. Vamos supor que você ganhe dois mil reais por mês, certo? Certo. Beleza. Entre todos os ensinamentos que possui lá no livro O Homem Mais Rico da Babilônia, o que eu acredito que é o mais valioso é o pagar a si mesmo 10% de tudo que você ganha. Como assim, Lucas? Pagar 10% de tudo que eu ganho? Sim, você vai pagar a si mesmo para investir. Então vamos supor que você seja um CLT, você ganha dois mil reais por mês, você vai dividir por 10. Isso quer dizer que 10% de toda a renda que você ganha, indiferente se for CLT, se for prestador de serviço, ganha por comissão, ganha por venda, sei lá, autônomo, o que for, empresário, no pró-labor, enfim. Toda receita que você ganhar, 10% tem que ser ir para investimentos. Por que, Lucas? Se você separa 10% do que você ganha, indiferente do valor, e ela vai para investimentos, pode até parecer pouco 10%, mas isso, conforme você vai investindo todos os meses, com o passar dos anos, você vai ver que vai te dar um resultado muito grande, e vai te proporcionar uma liberdade financeira, vai te proporcionar uma segurança financeira, que se algo acontecer, você tem recurso, você tem de onde tirar o recurso para suprir aquela necessidade. É muito importante você fazer isso. E se nós estamos buscando aqui nesse vídeo, como juntar 50 mil em 5 anos, se eu pego 10% do que eu ganho, e separo diretamente para investimentos, eu já estou, nesse caso aqui, se você ganha dois mil reais por mês, eu já teria 200 reais para investir. Então, não precisa, não falta mais 700, e sim, agora falta 500 reais, tá? Essa é a primeira dica. Mas, Lucas, eu ganho 1.500, 150 reais, então. Lucas, eu ganho 3.300 reais, então, é proporcional, 10%. Beleza? Ok. Aí, a segunda dica, que até menciono para vocês, né, em vários vídeos, é você pegar um papel, uma caneta, planeja do Excel, o que ficar mais prático para você, você vai fazer duas colunas, ou coluna 1 e coluna 2, ou da esquerda e da direita, o que você preferir. Enfim, uma coluna, você vai colocar os gastos fixos, né, então, agora nós vamos identificar para onde está indo o seu dinheiro. Como assim, Lucas? Não é um vídeo de juntar dinheiro? Sim, mas se você identificar para onde está indo o seu dinheiro, os gastos que você tem, você, consequentemente, vai identificar aonde você está gastando dinheiro. E aí, você vai identificar se é viável diminuir gastos, ou se é viável cortar algum gasto que não faça sentido. Mas, calma lá. Então, no lado esquerdo, ou número 1, que seja, como você preferir, coloque os gastos fixos, né? Aí, coloca ali, aluguel, x-valor, internet, x-valor, telefone, x-valor, alimentação, transporte, educação, condomínio, enfim, água, o que for, anota ali os valores. Beleza. Lá no lado direito, ou na coluna 2, no caso, você vai colocar os gastos variáveis. O que é variável, Lucas? Aquilo que varia. Então, dependendo da época que você estiver vendo, vai ter IPTU, IPVA, enfim, outras coisas. Às vezes, é gasto de educação com as crianças, às vezes, é matrícula aqui, ou não sei o que lá. Enfim, você vai anotar em diferente do mês. Anote os gastos variáveis. Esse gasto variável pode ser comida no aplicativo, comprou uma determinada roupa, um calçado, fez uma viagem, não sei. Anote aí os gastos variáveis. Depois que você anotou e colocou os valores médios que você tem gastado no último mês, principalmente, você vai ver que a Wanda está indo o seu dinheiro. Então, no caso, se você ganhar 2 mil, separou 200 para investir, para onde está indo esses outros 1.800. Ah, Lucas, eu estou gastando bastante aqui, ali, ali, ali. Ok, tudo bem. E aí, nós vamos olhar o seguinte. Dentro desses gastos que você tem, fixos e variáveis, tem algo que não faz sentido. Como assim, Lucas? Não faz sentido. Vamos supor que você paga uma academia e você não vai. É um gasto que você está tendo. de repente, você tem um pacote de uma assinatura que agora o pessoal está fazendo essa questão da assinatura para diversas coisas. Vamos supor, um pacote de assinatura, sei lá, de fazer unha, unha do pé, unha da mão e você está pagando, sei lá, para fazer 4 vezes o pé e 4 vezes a mão durante um mês e está indo 2, ainda indo 3. Está jogando uma parte do dinheiro fora. Você está pagando uma assinatura no jornal de uma revista de alguma coisa que você não utiliza ou a galera que gosta de futebol está sendo sócio do seu clube não está usando de nenhum benefício e às vezes até está irritado com o seu próprio clube. Então, você vai identificar dentro dos seus gastos fixos e variáveis algo que não faz mais sentido você ter esse gasto. Se não faz mais sentido, corta. Ou, você vai, além disso, você pode também ver outros gastos que é possível diminuir o custo e aí entra o que? Alimentação é possível diminuir. Aluguel, dependendo como é que você está, de repente seja interessante um aluguel mais barato. O pacote da internet de repente paga 150 reduzir para 100, enfim, você vai verificar dentro da sua possibilidade o que não faz sentido cortar, o que é possível diminuir alguns gastos ali e mantendo qualidade de vida da mesma forma, diminua, consequentemente vai ter que sobrar mais dinheiro. Vamos pôr nesse nosso exemplo. que você separou 10% do que você ganha, 200, e dos gastos sobrou mais 150, que você economizou. Beleza. Eu preciso de 700 reais por mês para juntar 50 mil e 5 anos. Eu tenho 350. Então, estou na metade do caminho. E agora vem a dica principal, que no meu ver é a que mais dá resultado. E ela está de acordo com o e-book que está aqui embaixo, das 500 formas de ganhar mais de 5 mil reais por mês com geração de renda extra. Sim. A terceira dica principal que mais dá diferença é aumentar as fontes de receita, aumentar os seus ganhos. Consequentemente, pode ser uma renda extra no início, que ela pode se tornar renda passiva, pode se tornar sua renda principal depois, é buscar aumentar suas fontes de renda. Então, no nosso exemplo prático aqui, você separou 10% que ganha, separou 10% que você ganha, pegou 150 que sobra mais, você tem 350 e foi investir. Beleza. Mas você tinha uma receita aqui média de 2 mil. E aí você pegou e gerou uma fonte de receita nova que agora está te dando mais mil reais. Então, você saiu de uma renda de 2 mil para 3 mil. Consequentemente, é como se você tivesse aumentado sua receita, sua renda em 50%, o que dá muito, muito resultado. Então, aumenta suas fontes de receita. Consequentemente, aqui no nosso exemplo, você teria entre 10% que você ganha mais o que diminuiu alguns gastos ou alguma coisa, 350. Se você gerar 350 de receita nova para investimento, você já vai ter os 700 reais por mês para juntar 50 mil e 5 anos. Mas é muito possível com a geração de renda extra, com esse aumento de receita, você tirar dali os 700 reais para investir. Você tira mil reais dali, 1.500, 2.000 reais para investir. Consequentemente, você vai ter muito mais resultado. Então, é possível como juntar 50 mil em 5 anos? É possível? Com certeza é muito possível. As 3 dicas vão te auxiliar. Separar 10% do que você ganha, diferente do valor. Verificar o que não faz sentido nos seus gastos e cortar. O que é possível diminuir, diminua. e aumentar suas ações de receita. Consequentemente, isso vai ter sobrar dinheiro, vai ter dinheiro para você investir para conseguir juntar 50 mil reais em 5 anos. Você utiliza de investimentos para isso. Nesse caso aqui eu estou falando de investimento em renda fixa, então, Tesouro Selic, CDB, LSI, LSA, enfim, para utilizar. E você vai conseguir sim juntar 50 mil reais em 5 anos. Beleza? Lembrando que esse e-book que eu trago para vocês com 500 ideias para ganhar mais de 5 mil reais por mês está em promoção apenas 10 reais aqui embaixo na descrição no primeiro comentário fixado. Lembrando também do meu curso sobre investimentos que eu ensino para você renda fixa, bolsa de valores, criptomoedas, terrenos e também imóveis. Confere ali que vai te ajudar bastante. Beleza? Peço para você curtir o vídeo, dar o like no vídeo, se inscrever no canal, assim como também ativar o sininho para você ser notificado quando sair vídeo novo. Muito obrigado pelo seu like e também pela sua inscrição. Se ficou qualquer dúvida pode escrever nos comentários que eu estarei lendo e respondendo a todos vocês, certo? Então um grande abraço e até o próximo vídeo.